Fala meus manos, beleza? Eu vou mostrar como é que está ficando o projeto aí do vídeo IA, que agora é app vídeo. É o seguinte, aqui eu entro com o prompt, eu vou colocar um prompt aqui, é... Como começar a programar? Que linguagem devo começar? O que preciso saber? Entrei com esse prompt, vou enviar esse prompt, ele vai começar a buscar aqui, a pasta, vai ser criada uma pasta aqui, já criou a pasta, ele já criou os textos lá, deixa eu pegar aqui, como começar a programar, ele vai gerando os áudios, As imagens, elas são do Pixabay, e aqui temos 10 áudios, aí o último aqui, da cena 10, ainda não foi gerado, mas como é tudo padronizado, ele já aparece aqui. E aqui eu já começo a escolher as imagens, deixa eu ver se o áudio vai sair... Olha, já deu um erro aqui, deixa eu ver o 2, ah, o certo aqui é o seguinte, é esse bug aqui mesmo que está dando. Espera aí, deixa eu voltar na pasta aqui, qual que é o bug? Gerou os 10? Gerou os 10, eu tenho que atualizar a página, porque senão o áudio não vai carregar. Agora sim, ó, aí eu tenho as imagens aqui, aí eu vou ouvindo o áudio e vou selecionando. Simples assim, vou escolhendo aqui, aqui eu vou escolher como é programação, eu vou só pegar só a imagem, só essas paradas assim, só para finalizar rapidinho o vídeo aqui, ó. Ó, aí esse aqui, beleza. Aí agora eu faço o download. O download, a ideia é o seguinte, ó, o download, ó, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, network, deixa eu apagar aqui, ó, ele vai pegando o vídeo e o áudio, vídeo e o áudio, vai juntar tudo no zip. Só que é o seguinte, olha quantos dados eu estou mexendo aqui, ó, eu estou movendo muito dado. A ideia é usar, eu uso o ffmpeg para gerar os vídeos. Olha lá, já até gerou aqui, ó, o nome aqui é indiferente, só tem que salvar na mesma pasta aqui, ó. Aí ele está falando lá, se eu especificar o início e o fim, ele não vai baixar tudo. Aqui, ó, isso aqui, ó. Se o servidor de origem suportar requisição parcial, isso aqui que é legal, ó, HTTP, Range, Request ou ffmpeg pode começar a baixar e processar o vídeo a partir de um ponto específico, sem baixar o vídeo inteiro. Essa aqui é a grande sacada da parada. Eu posso verificar se o vídeo, se eu consigo acessar esse vídeo, né, Accept Ranges e se ele for aceito, provavelmente é aceito sim, entendeu? Eu posso pegar de qualquer parte o vídeo e não preciso botar parâmetro nenhum, apenas a URL. Ou seja, eu não vou ficar baixando esse monte de arquivo aqui. Porque quando eu baixo o arquivo aqui, ó, ele está aqui, certo? Ele vai ser descompactado automaticamente. Eu vou mostrar o processo aqui. Isso aqui vai ser de forma automática. Não vou ficar porra na mão não, porque é muito paia, cara. Mas eu prefiro perder um tempo tentando fazer uma parada. Olha lá, ele descompacta tudo, a CPU vai até anotá-lo e ele começa a gerar os vídeos. Deixa eu parar pra usar aqui. Bom, acabou a copilação. É bem rápido, eu não sei nem quanto tempo foi, mas o vídeo vai dar pra ver. Aqui tá o resultado, ó. Você sabia que aprender a programar pode abrir portas para uma carreira promissora e bem remunerada? Vamos explorar como começar essa jornada. Pra quem está começando... Viu que legal? Ficou maneiro o resultado, né? Aí aqui tá vendo, eu fico com esse montão de arquivo. A ideia é que eu fique só com o arquivo de copilação com as URLs. Claro que às vezes um vídeo pode ser excluído ou algo assim. Aqui ele exclui aquele primeiro zip, né? Que tem todos, né? O programinha que eu fiz pra gerar, pra juntar aqui, ele só precisa que eu renomeie os arquivos. Então, manualmente eu posso acrescentar, mudar, fazer qualquer coisa aqui que ele só vai juntar pra mim. Os efeitos de zoom são aleatórios. É, são aleatórios. É isso, viu que fechou na moral, né? Então é isso aí. Tá praticamente finalizado. Eu já tô entrando em outro projeto aqui, ó. Que é o projeto de pegar a imagem. Tô pegando imagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui, ó. Criança programando. Vamos ver aqui. Como é desenho, a ideia é fazer desenho. Criança programando. Olha que legal, que imagem bonita. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário com suas dúvidas ou sugestões. Vamos juntos nessa jornada na programação.